Agora eu vou ensinar a fazer o rabinho. O rabinho vocês vão pegar um pedaço de fio pequeno, não é muito grande meu. Agora eu vou colocar uma miçanga branca no fio e pode deixar ela descer. Agora vamos ajustar o fio e colocar dez miçangas. Uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito, oito, nove, dez, aqui. Agora vocês vão pegar o seu ratinho e virar bem assim, estão vendo esse módulo de seis? Pois é, vamos separar o fio agora, assim, e vou passar um fio assim para cá, um lado, estão vendo? Um fio vocês vão passar por estas miçangas e o outro fio por essas. Quando eu passar eu volto com vocês. Aqui pessoal, olha, o meu fio parou aqui ó, bem aqui. Vocês não podem fazer com que o fio pare bem aqui ó, nesse meio. porque aqui vai ser o outro nó das perninhas, tem que parar aqui em cima. Faz isso, dá um nozinho e esconde o nó. Daqui a pouco eu volto. Agora, para fazer as perninhas, é bem simples. Vocês vão passar, está vendo esta miçanga daqui? Vocês vão passar por esta miçanga e por esta miçanga daqui. Eu já mostro para vocês. Vamos passar por estas duas miçangas, uma do cinto, debaixo do ratinho. Essa e essa. Vou colocar uma miçanga branca. Deixa eu colocar aqui. Miçanga branca e um traçalá. Essa é a patinha de trás do ratinho. Aqui. Agora, no mesmo fio, vamos colocar três miçangas brancas. No mesmo fio. E entraçalar a última. Uma. Duas. Três. E entraçalar a última. Faço por uma miçanga seguinte, mas dessa vez, aqui. Aqui. Aqui está o módulo de quatro. Vocês vão passar nestas duas de cima daqui, ó. Aqui está o módulo de três. Que fizemos. Aqui o módulo de três que nós fizemos. Módulo de três. E o módulo de três da frente. Uma, duas, três. Vou passar com o fio da direita nessa seguinte. Vou colocar duas miçangas brancas no outro fio. Uma, duas. Uma, duas. E entraçalar a última. Agora, vamos passar por duas miçangas seguintes. Esta. A outra do módulo de três. E a do módulo de quatro subindo. Passamos por esta. E esta. Colocamos uma miçanga entre as salões. Agora, com o fio da, coloco o rato na mesma posição. Com o fio da esquerda, vamos andar na miçanga seguinte. E nesse mesmo fio, vamos colocar cinco miçangas brancas. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos voltar nela mesma. Aqui está ela. Vamos colocar o fio ali, ó. Para esse cinco miçangas voltar por ela. Vamos passar por mais um miçangas seguintes. Essa outra do módulo de três. Aqui. Passei por ela. Podem ver. Passei por esta aqui agora. E dou um nozinho. E aqui é um dos pés do ratinho. Dá um nó. E esconde o nó. Agora, para a parte da frente. Nós vamos pegar um fio, ó. Esse fio também é bem pequeno. Também neste módulo de quatro. Vamos passar por esta e esta miçanga. Estas duas daqui do módulo de quatro. Um. Duas. Um. Coloquei quatro. Um. Aqui. No. Troquei quatro. E entraçamos a última. Um. Troquei. Troquei quatro. E entraçamos a última. Vou pegar com o fio da direita e passar por essa outra miçanga do módulo de 4 seguinte. Tá vendo? Assim. Como é que ficou? Tá assim. Tá vendo? Passei por esta. E com outro fio, eu vou passar por uma do módulo de 6 subindo. Tá vendo? Ficou assim. Coloco a miçanga branca. E um traçado. E passo com o fio da direita por três miçangas seguintes. Esta. 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 E esta. Para chegar aqui em cima. Uma. Duas. Três. Agora. Neste mesmo fio que eu passei. Eu coloco três miçangas brancas. Uma. Duas. Três. Eu coloco pela mesma miçanga. E aqui eu dou um nozinho. E já já volto com vocês novamente. O fio que eu vou ensinar a outra patinha da frente. E aqui eu vou ensinar a outra patinha da frente. Entendem? Vocês vão pegar. Novamente. Vou passar por esta miçanga desse módulo de 4. E essa que passou pelo módulo de 6. Essas duas. Uma. Duas. Coloco três miçangas brancas. No fio que ficou para a cabecinha do rato. Colocamos. Quatro miçangas brancas. E entraçalamos as duas últimas. É. Entraçalamos as duas últimas. Vai ficar. Assim. Com o fio da esquerda que ficou para o rabo do nosso gato. Passamos por uma miçanga seguinte. No módulo de 4. Passamos por uma miçanga seguinte. Ou seja. O módulo de 4. Esta daqui. Passamos por ela. Ficamos uma miçanga branca. Entraçalamos. Com o fio que ficou para baixo do rato. Coloque ele assim. Com este fio daqui. Passamos por esta miçanga. De cima do módulo de 4. Esta daqui. Estão vendo? Eita. Mas está difícil aqui. Passei por esta daqui. Estão vendo? Espera. Aqui. Passo pela de cima. Aqui. Aqui. Estão vendo? Coloco. Aqui. Coloco. 3 miçangas brancas. Aqui. 1. 2. 3. Elis brancos. E volto pela mesma miçanga. E voltei. Estão vendo? E agora. Eu só ando mais uma. Com o mesmo fio. Daqui. E ando por mais esta daqui. Para fechar o módulo de 4. E damos um nó. E eu já volto com vocês. Para fazer a outra perna de trás. Vamos passar por. Estas duas miçangas brancas. Esta daqui. Do módulo de 5. E esta outra. Vamos passar por estas duas miçangas. 1. 2. Deixa eu pegar o fio daqui. E colocamos uma miçanga. Entre as alamos. Aqui. Colocamos 3 miçangas brancas. No outro fio. 1. 2. 3. E entrelaçamos a ultima. Passamos pela miçanga seguinte. Do módulo de 3. Deixa eu passar aqui. E eu mostro para vocês. Esta daqui. Está vendo? Deixa eu ajeitar. Aqui é o módulo de 3. 1. 2. 3. Módulo de 3. Passei por esta. Coloco duas miçangas brancas. No outro fio. Aqui. 1. 2. Croco. E croco duas. E entrelaço a ultima. Passo agora por 3 miçangas seguintes. 1. Do módulo de 3. Esta daqui. Do módulo de 3. Deixa eu ajeitar aqui. Passo por esta no módulo de 3. E esta subindo. Para começar a traçá-la. A pessoa que inventou este ratinho. Tinha que ter boa cabeça. A gente tem a chinesa. Então. Já da para entender. Mas tinha que ter um cabeça. Que esse ratinho é bem complicadinho. Agora. Passamos. Com o fio que ficou em uma cabeça dele. Andamos uma miçanga. As mesmas miçangas. Vamos colocar 5 miçangas brancas. Deixa eu ver aqui. 1. 2. 3. 4. 5. Volto pela mesma miçanga. Aqui. Volto pela mesma miçanga. Ando mais uma. Tomado 3. Dou um nozinho. E pronto. Vou dar um nó. E eu vou ensinar as orelhas. Aqui. Coloca as orelhinhas. Pegue um fio de nariz. Não precisa ser grande. Coloca 8 miçangas. Aqui já coloquei as 8. E. Estão vendo. Esta miçanga daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Então nesse motor de 3. Daqui da cabeça. Fica de trás da cabeça. Dá o olhinho. Uma dor de 4 atrás do olho. E esse de 6. Pois é. Esse daqui de 4. Pega o olhinho. E esse modulo. E essa miçanga retinha. Deu a orelha. De ambos os lados. Pegue o fio com as 8 miçangas. Passa. Nessa miçanga. Aqui que dá um pouco de trabalho. E dá um nó. E aí já eu volto com vocês. Aqui. Coloque 8 miçangas. E outro fio. E vamos colocar nessa miçanga aqui. Eu já coloquei aqui. Mas é nessa. Vamos pegar o outro olhinho. O outro olhinho. Aí. Com esse modulo de 4 atrás do olhinho. E essa de trás. A última do modulo de 4. Passamos por ela. Temos 3 nozinhos. 1. 2. 2. 3. E no meu caso. Não precisa esconder. Porque a miçanga vai tampar. Mas se for um número maior. Como aquele rato ali. É só esconder um nozinho. E pronto. Aqui está o ratinho. Espero que tenham gostado. Foi uma aulinha bem simples. Dê o seu like no vídeo. Compartilhe. Tchau. 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 Tchau.